Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer a demonstração aqui daquelas relações métricas no triângulo retângulo. Eu mesmo confesso para vocês que eu memorizo duas ou três e esqueço a maioria delas. Mas não se preocupe, se você esquecer é facilmente deduzível, digamos assim, usando relações de semelhança. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar uma playlist que eu tenho com resultados e provas de geometria plana. Tudo bem? Então dá uma passada lá, dá aquela curtida. E vamos lá fazer aqui a dedução das relações métricas. Você tem o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. Esse segmento AH, aqui ó, AH é a altura, estou chamando de Hzinho, tá bom? BH aqui ó, BH é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, tudo bem? CH é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, beleza? E daqui pessoal, eu posso demonstrar todas as relações métricas que existem no triângulo retângulo. Presta atenção no seguinte, ó, eu vou comparar o triângulo ABC, o triângulo ABC, eu vou comparar com o triângulo HBC, HBC. E na verdade esses triângulos eles são semelhantes, ó, porque veja só, ele tem este ângulo aqui, que eu vou dizer que ele tem uma medida beta, por exemplo, beta. E este ângulo aqui também, ó, é o mesmo, ó, tá? Porque esse outro triângulo ali, eu simplesmente decompus ele em dois triângulos, tudo bem? Então, ó, é esse triângulo aqui, né, e esse outro pra cá. Então aquele ângulo ali também é beta. Ah, então veja que esse triângulo aqui, ele tem o ângulo beta, esse também tem. Ele tem um ângulo de 90 graus, esse também tem. Portanto, este outro ângulo aqui, que eu tô chamando de alfa, precisa também coincidir com este outro ângulo aqui, que eu também tô chamando de alfa. Tranquilo? Então, logicamente, esses dois triângulos são semelhantes, sem sombra de dúvida. Presta atenção no seguinte, ó. Vamos agora analisar com AHC, ó. Ora, este ângulo aqui é de alfa, né, então é o mesmo desse aqui, né, é o mesmo ângulo, porque esse triângulo aqui é esse, tudo bem? Então a linha é de alfa. Aí preste atenção. Este triângulo tem o ângulo alfa, esse também tem. Esse daqui tem o ângulo de 90 graus, esse também tem. Portanto, este outro ângulo aqui, ó, este outro ângulo aqui, também precisa ser igual ao outro ângulo, que no caso é beta, perdão, teta. Então, os três triângulos são semelhantes entre si. E das relações de semelhança, a gente tira todas as relações métricas. Vamos lá? Olha para o triângulo grande. Eu vou analisar esses dois triângulos aqui, ó. Preste atenção, vem comigo, olha. Olha para o triângulo ABC, esse triângulozinho azul. Vou falar no triângulo pela cor, tá bom? Veja só. De frente ao ângulo que mede 90 graus, está A. E neste triângulo aqui está C. Então, posso dizer que A está para C. Assim como... Bom, quem está de frente ao ângulo teta é B. E aqui, quem está de frente ao ângulo teta é H. Então, B está para H. Ora, ora, temos aqui a nossa primeira relação métrica. AH é igual a BC. Tranquilo? Eis aqui a nossa primeira relação métrica. Vamos agora continuar com o ângulo de 90 graus, ó. Vamos agora aqui continuar com o ângulo de 90 graus. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus? Logicamente, é A. E neste triângulo aqui, quem está de frente para 90 graus é C. Então, A está para C. Agora, ao invés de olhar para o ângulo teta, eu vou olhar para o ângulo alfa. Quem está de frente ao alfa no triângulo azul é C. E neste triângulo aqui, quem está de frente ao alfa é M. Então, C está para M. Ora, ora, multiplicando cruzado, C² é igual a AM. E eis aqui a minha segunda relaçãozinha métrica. Tranquilo? Do mesmo jeito agora, pessoal, eu vou analisar o ângulo alfa e o ângulo teta. Então, quem está de frente ao ângulo teta no meu primeiro triângulo aqui azul? Quem está de frente ao ângulo teta é B. E neste triângulo aqui, quem está de frente a teta é H. Portanto, B está para H. Assim como... Aí agora vem o ângulo alfa. Quem está de frente ao ângulo alfa é C. Então, C está para... Quem está de frente ao ângulo alfa aqui é M. C está para M. E multiplicando aqui cruzado, né? Aqui é um H, ó. C é igual a BM. E está aqui a nossa terceira relação métrica. Comparando aqui o triângulo azul com o triângulo verde. Bom, então, considerando esses dois triângulos, eu tenho essas três relações aí, essas três relações métricas. Mas eu posso comparar esse triângulo azul com o triângulo vermelho também. É isso que eu vou fazer aqui embaixo. Vou comparar o triângulo azul, né? A gente chamou esse ângulozinho aqui de teta, não foi? Aqui embaixo a gente chamou de um ângulozinho teta. Aqui a gente chamou de um ângulo alfa, né? O outro aqui é de 90 graus. O teta estava aqui em cima, como a gente já viu, né? E aqui está o alfa. Então, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo HAC. Beleza? Fazendo aí os vértices coincidirem. Tudo bem? Bom, o que é que eu vou ter daqui, pessoal? Quais são as relações métricas que eu tenho? Mesmo jeito, ó. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus? A. E aqui, quem está de frente para 90 graus? B. Então, A está para B. Tudo bem? Quem está de frente para alfa? C. E aqui, quem está de frente para alfa? H. Então, C está para H. Multiplicando cruzado, AH é igual a BC. Eu acho que a gente já encontrou essa daqui, não foi? AHBC. Então, essa aqui eu vou descartar porque a gente já encontrou. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui. Presta atenção. Continuando com o ângulo de 90 graus. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus é A, né? Então, A está para... Quem está de frente para 90 graus é B. A está para B. Só que agora pegando o ângulo de 90 e o ângulo que mede θ, tá? Quem está de frente para o ângulo θ é B. Portanto, B está para... Quem está de frente ao ângulo θ é N. B está para N. Multiplicando cruzado, B² é igual a AN. E essa daqui a gente ainda não encontrou. Portanto, está aqui mais uma relação métrica. Beleza, pessoal? Para facilitar a nossa comunicação, eu estou chamando o ângulo por sua medida. Mas aí, se você for escrever isso em algum canto, toma cuidado com... Seja mais rigoroso. Beleza? Bom, vamos lá para mais uma relação, né? Eu já peguei o ângulo de 90, ó. Relacionei com α e relacionei com θ. Agora, eu vou relacionar θ e α. Ora, quem está de frente a θ é B. E nesse daqui, quem está de frente a θ é N. Então, B está para N. Assim como... Quem está de frente a α é C. E aqui, quem está de frente a α é H. Então, eu tenho que BH... BH é igual a NC. BHNC. Deixa eu ver se eu já tenho essa. BHNC não tenho. Portanto, está aqui outra relação métrica. Comparando o triângulo ABC com o triângulo AHC. Logicamente, os triângulos entre si aqui também são, né? Porque eu sei que esse triângulo aqui mede θ. E esse triângulo aqui mede α. E esse aqui também mede 90. Então, os triângulos verde e vermelho também são semelhantes entre si. Então, eu posso também tirar relações deles, ó. Presta atenção. Comparando agora os triângulos BAH, que é semelhante ao triângulo ACH. São dois triângulos semelhantes. Ora, então eu tenho aqui um ângulo θ e eu tenho aqui um ângulo α. Aqui eu tenho um ângulo θ e eu tenho aqui um ângulo α. Seguindo a mesma ideia. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus é C. Então, eu tenho aqui C está para B, que é o que está oposto a 90 graus no outro triângulo. Igual... Quem está de frente a α é M. M está para... Quem está de frente a α é H. Então, aqui M sobre H. Vai ficar CH igual a BM. CHBM, vamos ver se a gente já tem. CHBM, CH... Tem, ó. CHBM, portanto, eu vou descartar esta possibilidade aqui. A gente já contou ela. Tudo bem? Vamos para frente. Vamos ver mais um aqui. Ora, vamos agora pegar o ângulo de 90 com o ângulo θ. Quem está de frente para 90 é C. E aqui, quem está de frente para 90 é B. Então, C está para B. Assim como... Pega o ângulo θ. Ó, quem está de frente a θ é H. H está para... Quem está de frente a θ é N. H está para N. Quando multiplicar cruzado, dá que BH é igual a CN. BH é igual a CN. Vamos ver se a gente já contou em algum canto. BH, CN. Já contou também. Portanto, a gente também descarta. Tudo bem? Por fim, vamos agora comparar os ângulos α e θ. α e θ. Quem está de frente a θ no primeiro triângulo é H. E no segundo triângulo é N. Então, H está para N. H está para N. Assim como... Assim como... Quem está de frente a α? Quem está de frente a α é M. M de Maria, né? M. E aqui, quem está de frente a α? Quem está de frente a α é H. Pronto. Basta multiplicar cruzado, né? Que a gente obtém aqui... O quê? Que H² é igual a M vezes N. Outra relação. E essa aqui a gente ainda não contou. Portanto, estão aí provadas todas as relações métricas, né? E, obviamente, aqui também vale o Teorema de Pitágoras em cada um desse triângulo, né? Vale o Teorema de Pitágoras nesse triângulo. Vale o Teorema de Pitágoras nesse triângulo e também neste triângulo aqui. Porque são triângulos retângulos. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham compreendido. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. E eu estou criando uma playlist aqui com assuntos tópicos de geometria plana, eu estou chamando. Para a gente poder estar relembrando e deduzindo algumas formulazinhas que são bastante usuais no nosso dia a dia. Tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima.